Pessoal, começando aqui, começando o meu canal aqui agora de projetos aí de carro E esse vai ser o primeiro projeto aqui, um Logos 96, 1.6 gasolina Assim, é um carro que está íntegro, tem algumas coisas para fazer, mas ele é liso de lata Eu vou estar restaurando ele, assim, reformando, né? E vou passando passo a passo do processo aí E assim, é um carro que está aqui E assim, é um carro que está aqui E assim, é um carro que está aqui